Música Como o corpo sabe se aumentou ou diminuiu a quantidade de sódio? O corpo tem como detectar diretamente oscilações na quantidade de sódio? Pois é, a resposta é não. Vamos aqui entender como o corpo avalia a quantidade de sódio e quais respostas sistêmicas são acionadas, afetando, no final das contas, a atividade dos rins. Nesse ponto, é importante que você já tenha visto todos os vídeos sobre os compartimentos líquidos e sobre o manejo do sódio, ou será impossível entender este vídeo aqui. Assim, deixarei esses links para esses vídeos que eu mencionei na descrição desse vídeo. Assiste lá e não fique boiando. Considerando os compartimentos líquidos do corpo, o que importa para detectarmos variações no conteúdo corporal do sódio é uma porção do volume extracelular, que chamamos de volume circulante efetivo. O volume circulante efetivo reflete o volume de sangue que perfunde certos locais específicos do corpo. Tais locais possuem barorreceptores, que são receptores que percebem o estímulo mecânico gerado pelo maior ou menor grau de preenchimento de alguns vasos sanguíneos com sangue ou de alguns compartimentos corporais, como os átrios do coração. Nesse contexto, se aumentar o volume, embora não de maneira linear, a pressão também se eleva. A pressão sanguínea se eleva e aumenta a atividade dos barorreceptores, indicando para o corpo que a quantidade de sódio aumentou. Desse mesmo modo, o contrário é verdadeiro, ou seja, se cai o volume, diminui a pressão. E o corpo entende que diminuiu a quantidade de sódio. Mas o seguinte, onde estão esses barorreceptores? Bom, temos barorreceptores em vários locais do corpo. Para exemplificar para você, mostro alguns desses locais aqui. Alguns desses locais que possuem tais receptores, como os vasos do pulmão, o átrio do coração, os átrios. Artéria aorta, exatamente ali no seu arco, chamamos de arco aórtico. E no corpo das artérias carótidas, que sobem para o pescoço. Esses locais são exemplos de sensores de pressão, sensores de volume circulante efetivo. Ou seja, no final das contas, os sensores aptos a perceberem indiretamente a quantidade de sódio corporal. Uma vez detectado o que vem ocorrendo com o volume circulante efetivo, veremos alguns meios de atuação para contrapor, ora diminuições, ora aumentos neste volume. Se ocorrer uma queda no volume circulante efetivo, veremos recrutamento de sistemas que chamamos de sistemas antinatriuréticos. Uma vez pensando nos efeitos desses sistemas, nas consequências de suas atividades. E como o próprio nome indica, ser antinatriurético remete a ação de contrapor a perda de sódio. Ou seja, são sistemas que levam à diminuição da excreção de sódio. Temos alguns sistemas que atuam nesse sentido, mas os principais são o sistema renina, angiotensina e aldosterona, e contamos também com a participação do sistema nervoso autônomo simpático. Por outro lado, se temos um aumento do volume circulante efetivo, precisamos eliminar sódio do corpo. É essa a compreensão do corpo. E nesse caso, entra em ação os sistemas natriuréticos, que promovem o aumento da excreção de sódio. Efeito derivado da ação de alguns peptídeos natriuréticos, com destaque para o peptídeo natriurético atrial. O sistema renina angiotensina e aldosterona funciona da seguinte maneira. O fígado, o fígado dos mamíferos, nosso fígado, produz um peptídeo que é inativo, chamado angiotensinogênio. Quando temos a queda de volume, queda da pressão, temos a liberação de uma enzima chamada renina por células da parede e das arteríolas aferentes do corpúsculo renal, chamadas células granulares ou justaglomerulares. A renina catalisa a hidrólise do angiotensinogênio, transformando-o em angiotensina 1, a qual não tem muito efeito no corpo, tem um efeito muito pequeno no corpo. E logo, a angiotensina 1 é hidrolisada por outra enzima que nós apelidamos de ECA, que é o acrônimo de enzima conversora de angiotensina. Essa enzima, a ECA, transforma a angiotensina 1 e a angiotensina 2. Essa sim, a angiotensina 2, tem efeitos importantes e bem intensos no corpo. Primeiro, a angiotensina 2 promove vasoconstrição sistêmica de inúmeras arteríolas, principalmente, gerando um aumento da resistência periférica ao fluxo sanguíneo, o que já contribui para o aumento da pressão arterial. E esses locais, o sistema arterial, os locais do sistema arterial são justamente os locais onde estão a maioria dos baronreceptores. A angiotensina 2 também atua no córtex da glândula soprarrenal, ou glândula adrenal, induzindo síntese e liberação da aldosterona. Como vimos aí, a aldosterona diminui a excreção de sódio. A diminuição da excreção de sódio vai ocorrer em virtude, principalmente, do aumento da reabsorção de sódio nas células principais dos ductos coletores. A aldosterona promove aumento da atividade da sódio potássio ATPase, que é o efetor que promove a criação e a geração do gradiente eletroquímico para a entrada do sódio na célula. E, por sua vez, o sódio entra na célula via transportadores apicais dessas células principais, que também têm sua atividade aumentada pelo efeito da aldosterona. Então, só lembrando aí para você. E se você não lembra direito, se você não lembra disso, veja o vídeo sobre a regulação do sódio, parte 5, o qual está aqui embaixo na descrição deste vídeo também. O outro sistema que tem efeito antinatriurético é o sistema nervoso autônomo simpático. Veja, neurônios do sistema simpático inervam significativamente os rins. Induzem, primeiro, um efeito indireto para promover o aumento da reabsorção de sódio, que é justamente a liberação de renina que acabamos de ver. Logo, por conseguinte, acaba estimulando o sistema renina-jotensina-aldosterona. Agora, o sistema simpático também tem grande potencial de causar aumento da resistência periférica ao fluxo sanguíneo, por promover vasoconstrição arteriolar sistêmica. Agora, no caso específico dos rins, ao levar a constrição das arteríolas, efetivamente ali, a constrição da arteríola aferente, vemos uma queda no fluxo sanguíneo renal, que promoverá, no final das contas, queda na filtração glomerular, algo que evita a perda de volume pela redução na produção urinária, e, portanto, reduzindo também a eliminação de sódio. Veja, se ficou na dúvida sobre isso, sobre essa questão hemodinâmica, reveja nossos vídeos sobre filtração glomerular, que também eu vou deixar aqui para vocês na descrição deste vídeo. O aumento da atividade simpática leva também ao aumento da atividade de transportadores do túbulo proximal. Esses transportadores apicais, que fazem contratransporte de sódio próton, assim como a sódio potássio ATPase da membrana basolateral, aumentam de atividade sob efeito do sistema nervoso simpático. Esses transportadores que eu estou indicando pela seta amarela aí para vocês. O efeito disso, a consequência disso, é justamente aumentar a reabsorção proximal de sódio, atuando no sentido de diminuir a sua excreção, diminuir a eliminação de sódio, conservando o sódio no corpo. Agora, se nos depararmos com uma situação contrária, onde temos um aumento do volume circulante efetivo, um aumento da pressão sanguínea, veremos a ação de peptídeos natriuréticos. Existem alguns, mas destaco aqui para você o peptídeo natriurético atrial. Sua ação leva à acomodação de volume no corpo, pois gera vasodilatação sistêmica, algo que contribui para a diminuição da pressão sanguínea. Especificamente nos rins, temos um amplo aumento do fluxo sanguíneo e, consequentemente, da filtração glomerular. Isso leva a um aumento da produção de urina e, portanto, perda do volume corporal, o que vai diminuir a pressão, que vai contribuir para diminuir o volume circulante efetivo. Esses efeitos hemodinâmicos são os principais efeitos desses peptídeos, mas ele também antagoniza o sistema renino-ajotensina-aldosterona, inibe esse sistema. O sistema é que levaria justamente à conservação de sódio no corpo. Assim, pela sua inibição, temos aumento da excreção de sódio. Esses sistemas antinatriuréticos e inatriuréticos se contrabalanceiam o tempo todo, atuando na manutenção dos níveis adequados de sódio, na manutenção do volume extracelular e da pressão sanguínea. Para exemplificar, digamos que a gente tenha o seguinte contexto, uma queda no volume circulante efetivo e, portanto, na pressão. Os barorreceptores percebem essa queda de pressão e ativam, neste caso de diminuição do volume circulante efetivo, os sistemas antinatriuréticos, ao passo que o sistema oposto, o sistema natriurético, fique inibido. Pelo aumento da atividade do sistema simpático e pela ativação do sistema renino-ajotensina-aldosterona, temos as alterações hemodinâmicas que discutimos aqui, principalmente pautado em vasoconstrição, e a diminuição na excreção do sódio, que são, no final das contas, as respostas que participam da restauração do volume circulante efetivo que tinha caído, que tinha diminuído. Por outro lado, se o volume circulante efetivo aumentar, é só imaginar o contrário. As respostas simplesmente se invertem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti